Olá, meu nome é Elisandra Oexato e participei desse treinamento maravilhoso PPC com a Gisele Gengo. Então, o aprendizado desses quatro dias foram muito intensos, muitas ferramentas, muitas práticas. Então, foi estruturado de forma tão clara, tão focada, que você sai com muita bagagem, com muito conhecimento, muita prática, muita vivência. Você tem clareza do ponto que você chega até onde o teu objetivo, que você deseja atingir. Então, eu super recomendo esse treinamento, que seja para o seu desenvolvimento pessoal, carreira profissional, para a sua aplicação diária, todos os dias, você praticar. E, principalmente, a sensação de poder, de conhecimento, de energia, de bagagem é fantástica. Eu recomendo este treinamento com toda essa equipe da Sociedade Brasileira de Coach e esse staff sensacional. Um beijo!